E a gente fala agora sobre o mercado de trabalho. O desemprego apresentou redução aqui em Sergipe, mas o índice ainda é alto. O Estado tem a quarta maior taxa de desocupação do país. Roseane trabalhou durante oito anos como auxiliar de serviços gerais em uma concessionária de veículos, mas durante a pandemia ela foi demitida. Agora, finalmente, ela retorna ao mercado de trabalho. A sensação é de alívio. Passei dois anos e pouco desempregada e agora, graças a Deus, estou trabalhando. Como é que se sente, hein, Roseane? Ah, um alívio só. Assim como Roseane, as portas profissionais também se abriram para muita gente. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada pelo IBGE e analisada pelo Observatório de Sergipe. Segundo os dados, a taxa de desocupação no Estado atingiu 12,1% no terceiro trimestre de 2022, contemplando os meses de julho, agosto e setembro. Uma redução de 0,6% em comparação ao segundo trimestre deste ano. Mostram que o mercado de trabalho continua a melhorar aqui no Sergipe, né? Então, aquelas taxas muito altas do período da pandemia já foram superadas. As coisas estão melhores no mercado de trabalho e estão até um pouco melhor do que antes da pandemia. Então, a gente está aí com uma taxa de 12% de desemprego, que é uma taxa alta ainda. É perto da média do Nordeste, mas é uma taxa alta. E o desafio é ainda entregar muitas pessoas que estão subutilizadas. Os setores que mais registraram redução no número de contratações foram comércio, agricultura, informação e serviços domésticos. Em compensação, o serviço público, construção civil, possivelmente com obras no interior também. E também a parte de alojamento e habitação teve um crescimento econômico. Outro destaque é a renda do trabalhador, o salário médio dele, que tinha caído aí muito o poder aquisitivo nesse período de alta inflação, né? Deu uma pequena melhorada, chegando ao patamar de R$ 1.940,00, em média, por trabalhador. Cassiane trabalhou durante um ano como ajudante de confeitaria. A jovem foi surpreendida com o desligamento há um mês. E agora não vê a hora de retornar ao mercado de trabalho. Estou espalhando o currículo e tenho fé em Deus de ser chamada a receber a nova contratação. E agora não vê a hora de retornar ao mercado de trabalho.